O ABBA e todos que aqui estão, nós estamos hoje abrindo as portas da nossa escola para um evento de suma importância, visto que estamos com ex-alunos que se tornaram pesquisadores, uns já adotou outros em andamento, outros mestres, e o que na verdade nós gostaríamos de alcançar com esse encontro é que despertasse na nossa juventude, principalmente os nossos alunos, o desejo de tornar-se um estudante pesquisador. Porque ontem falávamos aqui, em uma reunião mais interna, e Chico dizia, a gente pensava que se formava e abonava os livros, e é exatamente o contrário, a gente termina um curso, termina outro, e tem mais é que todos os dias abrir os livros, mergulhar na pesquisa, porque o mundo está em constante mudança. E nós percebemos que a nossa juventude, infelizmente, está perdendo esse foco. Nós temos aqui, por exemplo, um universo de 408 alunos, e eu diria outro, se nós tivermos 10 estudantes, temos muitos. E Lenildo me corrigia, temos um por sala. Então, é esse o chamamento que nós queremos fazer. Temos aqui, por exemplo, Daiane, que certo dia ela inventou de estudar à noite, disse, Daiane, você não pode estudar à noite, você precisa ir estudar durante o dia, e graças a Deus ela escutou e caiu hoje, recusando o mestrado na Universidade Federal de Paraíba. É bom para Santana, é. Todos que aqui estão, hoje, dando pontapé inicial, porque será o primeiro de muitos outros encontros que virão, foram da casa, ou seja, foram alunos dessa escola. Claro que eles aprenderam a caminhar com suas próprias pernas, mas serve de incentivo. Eu vejo ali o Rodriguinho, que era aquela criança que dava trabalho na educação infantil, e que hoje é um aluno pesquisador. Então, é esse o nosso chamado, é essa a nossa intenção. E com as bênçãos de Deus, os nossos jovens vão encontrar o caminho também da pesquisa.